Olá mundo, voltei e hoje eu vou contar pra você a verdadeira história da Pocahontas. Já aproveito para convidar você a assistir ao final de semana dos contos de fadas. Hoje, amanhã e domingo, teremos vídeos narrando as verdadeiras histórias que vocês tanto gostam. Matoaka, como foi chamada quando nasceu, era uma menina ousada e metida desde pequena. Por isso foi carinhosamente apelidada de Pocahontas, que tem justamente este significado. Enquanto crescia, Pocahontas via a constante luta entre colonos e selvagens durante a dominação inglesa nos Estados Unidos. Em 1607, quando tinha entre 10 e 11 anos, a jovem audaciosa interveio, quando seu pai e outros caçadores Paul Ratan sequestraram o líder dos colonos, John Smith. Pocahontas convenceu a tribo que matar aquele homem traria grande ódio dos colonos e não ajudaria em nada. Depois deste marcante acontecimento, Pocahontas tornou-se valente e interveio mais duas vezes na luta entre Paul Ratan e colonos, assim trazendo a paz dentre ambos. Mas ao contrário do que a Disney mostra, Pocahontas e Smith nunca se apaixonaram ou tiveram relações amorosas. Ele era apenas um tutor, que ensinou a jovem a língua inglesa e também os costumes de sua terra. Infelizmente, em 1609, John Smith sofreu um acidente com Póvora e teve que voltar para a Inglaterra. Porém, foi dito a Pocahontas que ele havia falecido. Alguns anos depois, em 1612, a jovem com 17 anos foi capturada e presa pelos ingleses, enquanto fazia uma visita social. Assim sendo mantida na prisão de Jamestown por mais de um ano. Foi neste momento que conheceu John Rolf, o importante comerciante inglês do setor tabagista que ficou encantado por ela. Enquanto presa, a menina foi muito bem tratada, recebendo aulas de inglês com o ministro Alexandre Wiltocker, além de receber aulas sobre cristianismo e ser batizada com o nome Rebecca escolhido por ela. John Rolf era um homem viúvo que havia perdido, além de sua esposa, sua filha. Ele havia descoberto uma nova espécie de tabaco na Virgínia que estava fazendo sucesso. Era um homem muito religioso e por isso temia o amor que sentia por Pocahontas. Seu maior desejo era casar-se com ela. Porém, para isso, ele decidiu pedir autorização ao governador através de uma longa carta, onde relata que seu desejo pela jovem não seria apenas carnal, mas também pelo bem da plantação, pela honra do país, pela glória de Deus e pela própria salvação. Então ele decidiu que faria tudo para que ela fosse solta caso concordasse em se casar com ele, o que ocorreu no dia 5 de abril de 1614. Nenhum relato histórico conta quais eram os sentimentos de Pocahontas por John Rolf, porém o casal teve um filho chamado Thomas Rolf que deu início a uma invejada linhagem. Várias pessoas tentaram provar que era um fruto deste casamento, inclusive o ex-presidente americano George W. Bush, que na verdade era descendente apenas de John Rolf com sua terceira esposa. Nancy Reagan, viúva do ex-presidente Ronald Reagan, seria legitimamente parte desta linhagem. A união de Pocahontas e John Rolf criou um clima de paz entre os colonos e a tribo de Paul Hart por muitos anos, assim estabelecendo boas relações de comércio não só com esta tribo como também com outras que ficavam nos arredores. Em 1616, a família Rolf foi visitar a Inglaterra junto com mais hontos e membros da tribo, para conseguir encontrar investidores que pudessem assumir os riscos de atrair mais colonos para Jamestown. A ideia era mostrar através de Pocahontas que os selvagens poderiam ser domesticados. Eles participaram de várias reuniões sociais, porém o rei James não queria receber Pocahontas formalmente. Então John Smith interveio, enviando uma carta contando como a jovem o havia salvo anos antes. Assim, a família Rolf foi recebida como parte da nobreza, assim como os membros da tribo. Pocahontas e John Smith também se reencontraram, e segundo consta nos livros dele, a jovem não falou nada durante o reencontro, porém quando tiveram a jovem, oportunidade de ficar sozinhos, conversaram por horas. John narra que Pocahontas estava muito decepcionada, já que ele não havia auxiliado para manter a paz entre as tribos e os colonos. Os Rolf viveram no subúrbio de Gravesend por alguns meses, então em março de 1617 eles resolveram voltar para Virgínia. Eles embarcaram no navio e pouco tempo depois tiveram que fazer uma parada. Pocahontas havia ficado extremamente doente, e o diagnóstico mais provável seria pneumonia, varíola ou tuberculose. Assim que desembarcou, a jovem selvagem faleceu. Seu funeral ocorreu em 23 de março de 1617, onde hoje, em sua memória, há uma estátua de bronze em tamanho real. E essa é a real e verdadeira história de Pocahontas, muito diferente da que a Disney redratou em seu clássico. Esse filme foi muito criticado pelas tribos indígenas norte-americanas, que lutam para manter a verdadeira imagem da jovem, que foi tão importante para a sua história. Espero que você tenha gostado de conhecê-la. Não esqueça de deixar o seu like, comentário, se inscrever no canal e, claro, assistir os vídeos amanhã à meia-noite e domingo também. Até lá! Fui! E vá dormir! E vá dormir! E vá dormir! E vá...